François Hollande versus Nicolas Sarkozy é o debate que pode fazer diferença. Para o duelo televisivo desta noite tudo é preparado ao milímetro, a distância entre os dois candidatos, a temperatura do estúdio, a altura das cadeiras, vinte câmaras, dois entrevistadores, duas horas e meia de debate, a quatro dias da segunda volta das presidenciais, quando o socialista Hollande é dado como vencedor nas sondagens, embora a distância se reduza ligeiramente. O orador tenaz, o conservador Sarkozy espera inverter a tendência e convencer um milhão e meio de eleitores a mudar de campo entre os 20 milhões de espectadores previstos. Vou ver o debate por curiosidade, mas é verdade que a escolha depende das propostas, se não houver uma aproximação escandalosa à Frente Nacional, por exemplo. Bom, esperemos sobretudo que Hollande seja bom. É sempre interessante ver os diferentes pontos de vista ou confronto. François Hollande até agora não disse grande coisa e pode ser interessante vê-lo pressionado a sair da reserva e obrigado a dizer o que vai fazer. Parece-me que há de facto muitos eleitores que ainda não sabem em quem votar, por isso não me surpreende que haja quem assim no último minuto. Penso que mais do que nunca este debate pode levar a balança a depender para um lado ou para o outro. Historicamente, só um debate mudou a tendência. Foi em 74, quando Giscardin bateu Mitterrand. Este ano, 11% dos eleitores diz poder mudar de opinião em função do debate desta noite.